Olá, ouvintes da Swimcast. O episódio de hoje já vai começar. Antes, eu queria agradecer a nossa rede de apoiadores. Muito obrigada por permitirem que a gente continue com esse projeto que já está completando um ano. Para apoiar a gente, para quem não conhece, é só entrar em www.apoia.se barra swing-cast. O link está também na descrição dos episódios. Você consegue ajudar a gente com a partir de R$10,00 por mês e tem algumas recompensas bem legais também. Também queria pedir para que vocês não deixem de seguir a gente no Spotify, no YouTube ou na rede de sua preferência e também no Instagram, que é o Swim.cast. Muito obrigada por nos acompanharem e espero que curtam mais esse episódio. Seja você um nadador de piscina, ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Mais uma, mais uma, mais uma. Olá, ouvintes da Swimcast. Esse é mais um episódio do nosso podcast voltado para natação e maratonas aquáticas. Hoje a gente vai conversar com uma nadadora brasileira que faz parte de um seletíssimo grupo de finalistas olímpicas. Estou falando da Paula Baracho, que tem, além dessa final olímpica, três medalhas de Jogos Pan-Americanos, uma carreira belíssima, especialista nas provas de 200, 400 livres. Paulinha, muito obrigada por topar nosso convite. A gente está super feliz de conversar com você. Obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar falando da carreira mais uma vez. É sempre muito gratificante a gente saber que ainda é lembrado, tanto tempo depois, que falar de tudo que a gente fez, conquistou, tudo aquilo que a gente passou. Então, é sempre muito bom reviver todas essas experiências e poder contar, né? Fazer com que outras pessoas sintam pelo menos um pouquinho disso tudo. Legal. Bom, a Paulinha, ela é de Recife, né? Então, eu queria que você começasse contando pra gente. Nadou por muito tempo lá, depois nadou muito tempo no Pinheiros também. Eu queria que você começasse contando pra gente como que começou a sua relação com a natação e com o esporte, quando você era mais nova. Bem, eu entrei na natação por indicação médica, né? Vivia com alergia, vivia com rinite, com problema respiratório, aquela coisa toda. Não tinha asma, tá? Mas era muito alérgica a tudo. E aí, eu entrei na natação por sete anos, né? Aqui em Recife, né? Sou daqui, morei praticamente a vida toda aqui. E, enfim. Entrei e aí participei logo no meu primeiro ano de uma competiçãozinha. E aí veio a primeira medalha de bronze. E aí, depois dessa medalha de bronze, aí eu não parei mais, né? No início, eu entrava e saía. E aí, minha mãe disse assim, disse, olha, vamos parar com essa brincadeira de entrar e sair, né? Ou você entra e faz, né? Ou a gente sai e você vai procurar outro esporte. Aí, nessa história, teve a primeira competição. Eu ganhei a primeira medalha de bronze na D50 livre. E não era nem federada ainda. E depois dessa primeira medalha, eu nunca mais parei. E foram praticamente 22 anos nadando. Desde esses sete, oito anos até a aposentadoria definitiva, né? Do maior. Muito tempo. Aí, desses 22 anos, quatro anos, eu morei em São Paulo, no Pinheiros. Em 2003. De 2003 a 2006. Ao finalzinho de 2006, eu voltei pra cá. E, Paulinha, já que você já falou até do Pinheiros aí, fala quem foram os seus treinadores, por onde você passou aí essas pessoas que contribuíram na sua trajetória. Ah, Joel, quando eu fui pro Pinheiros em 2003, eu treinei com o Alberto, Alberto Clarke, né? O pessoal meio fundista. Normalmente, eu treinava com ele, né? Mas eu confesso que no início, assim, eu tinha meio que dois técnicos. Porque logo na chegada, eu fui recebida pelo Albertinho, né? E por morar ao lado do Projeto Aqua, cada uma do Albertinho na época dava o treino de Flávia e das meninas, eu, às vezes, treinava com elas também. Então, eu treinava, fazia a preparação principal com o Alberto e tinha esse apadrinhamento do Albertinho aí nesse início, nesse primeiro ano. E em 2004, o Alberto saiu do Pinheiros e aí eu passei definitivamente a treinar com o Albertinho. Eu treinei com o Albertinho em 2004, 2005, 2006, né? Quando eu retornei pra cá, retornei no final do ano. No final de 2006, ainda fechei o ano nadando pelo Pinheiros. E depois voltei a nadar por Nikita aqui. Os dois últimos anos de competições pela CBDA, enfim, né? Competições oficiais foram já nadando por Nikita, de volta em Recife. E no começo, em Recife, quem que foram seus treinadores na base durante essa trajetória em Recife, antes de São Paulo? Eu entrei na escolinha na ABB Recife, que até hoje é um dos principais clubes que formam atletas, sabe? A grande maioria dos atletas daqui de Recife, daqui de Pernambuco, são formados lá, né? É um clube muito, muito importante aí na formação de nadadores. Então, eu aprendi a nadar lá, né? Com a tia Nilda. A tia Nilda ainda tá lá até hoje. Inclusive, de vez em quando, a gente combina de ir, o pessoal da velha guarda da ABB ir lá pra encontrar com ela, fazer a maior festa. Aprendi com ela. Daí, fui pra Isa, que foi minha primeira técnica de equipe. Foi quem me puxou pra equipe. E da ABB, eu fui pro português, Petit 2. No Petit 2, eu já tava nadando no português. Nadei no português o Petit 2, o infantil. Na minha época era um ano só, infantil, depois que mudou a categoria. No infantil, juvenil. E em 99, eu fui pra Nikita. Em 99, eu já era júnior 1, né? 19, 19. Isso, já era júnior 1. Então, 18, na verdade. É, perdendo as contas aqui. 18. Então, eu fui pra Nikita no júnior 1. Aí, nadei em 99 até 2003. 2003, fui pra São Paulo. E aí, teve esses 4 anos lá. E retornei nadando novamente com Nikita nos 2 anos aqui. Até Pará, de vez. Aí, foram assim, vários, vários técnicos. Ao longo desses anos todos aí. E cada um com a sua contribuição, né? Nessa minha formação como nadadora. E assim, tenho um carinho bem especial por cada um deles. Conta um pouquinho pra gente de como que era treinar com o Nikita, né? Ele é um cara aí super famoso, conhecido. Conta um pouquinho como é que era o treino dele. Ele era muito duro? É, Nani. Aqui em Recife, no Nordeste. Eu não sei se vocês escutam esse ditado aí. Dizem muito por aqui que dois bicudos não se beijam, né? Eu não sei se vocês escutam esse ditado aí. Mas, enfim, é um ditado bem nordestino. Nikita é aquela pessoa que, assim, a gente batia de frente. Bastante, né? Porque eu tenho um temperamento muito fechado. E ele também é muito nadê. Então, assim, a relação técnico-atleta. Ela se dava, era boa, né? Tinha uma relação de respeito, de tudo. Mas, assim, eu nunca fui tão próxima dele. Por conta de termos temperamentos semelhantes, sabe? Então, assim, a gente não chegou a ter uma proximidade, uma amizade, digamos assim, né? Então, era muito mais uma relação realmente de respeito e de carinho, né? Porque, afinal de contas, foram... De 99 a 2003, 2004, foram seis anos treinando com ele, né? E as minhas principais conquistas na natação foram justamente dentro desse período, né? De 99 até eu me aposentar. E esses seis anos com ele estão incluídos nesses anos todos aí, né? Então, eu tenho um respeito muito grande por ele. Tenho um carinho gigante. E até hoje a gente se fala de vez em quando. Ele manda mensagem de aniversário, né? Agora, assim, o treino dele é bem Caxias, né? Tu perguntou de treino. Então, vamos lá. Ele é bem Caxias, sabe? Então, tá lá o treino. Não tem muita boquinha, não, sabe? Não tem muito chororô, não. O que é pra fazer tem que ser feito e acabou. Na época, ele tinha dois assistentes que trabalhavam com ele, né? Dois técnicos que ajudavam a equipe. E ele imprimia os treinozinhos nos pedacinhos de papel. Durante muito tempo, eu guardei esses papéisinhos e eu colava e colocava com caneta embaixo o tempo que tinha feito nas séries. Pra ver a evolução mesmo, né? Aquela coisa de atleta realmente dedicada, né? E durante muito tempo eu tinha esses papéisinhos. A gente pegava esses papéisinhos, colava no bloco, né? Ou na prancha. Molhava. E você estava com o treino ali. E o técnico que estava na borda da piscina estava te orientando, te ajudando no que fosse preciso. E na hora da série principal, normalmente era com ele, né? Ele pegava o cronômetro e dizia, não, agora sou eu que vou cuidar, né? Na hora da série não tinha muito como escapar da mão dele, não. Mas assim, o treino dele era um treino muito, digamos assim, muito compacto, sabe? E não tinha muito, não era uma metragem muito exagerada, nem na época de base. A época de base de Nikita, as maiores metragens que eu nadei com ele, acredito que tenham sido entre 7.500 metros. Acho que nunca passou disso, né? Os treinos dele duravam exatamente duas horas. Então, ele preparava e prescrevia de uma maneira que durasse duas horas, que era o tempo que ele tinha de piscina. Na época, ele treinava no SESI, da Torre. E após esse horário, não dava mais para a equipe treinar, né? Tinha outras atividades na piscina. Então, assim, eram treinos bem, digamos assim, compactos e eficientes, sabe? Tanto na parte base, como na parte específica. As metragens nunca foram exageradamente altas e, assim, eu me adaptei muito bem ao treino dele e gostava bastante. Eu gosto daquele tipo de treino rodado, sabe? Rodado, intenso, com intervalo curtinho, né? Então, eu me adaptei bastante ao treino dele. Em que momento você percebeu que você era realmente talentosa? E quem era a sua inspiração? Você tinha alguma referência? Alguém que te falava assim, ah, quero ser igual, quero ser melhor? Então, eu sou da geração, né? Que tinha como ídolos o Gustavo e o Xuxa, né? Fernando, né? Xera. Então, a gente não tinha meio, digamos, nós mulheres naquela época, não tínhamos, assim, digamos que uma menina para se espelhar, né? Para, não, eu quero ser igual, assim, tiveram nadadoras excelentes daquela época e tudo, mas não tinha, como hoje a nova geração tem a TN para se espelhar, né? Como a primeira medalhista de ouro em campeonato mundial do Brasil e tudo. Naquela época, os nossos ídolos eram o Gustavo e o Fernando, né? Xera. Então, eu me espelhava nos dois, né? Desde pequenininha, eu dizia que queria ir para uma Olimpíada, né? Que ia nadar e treinar para conseguir ir para uma Olimpíada. E a vida toda fui muito, digamos assim, muito dedicada mesmo, sabe? Acho que a minha maior qualidade era a dedicação. Não faltava treino, treino de madrugada antes da escola. Estava chovendo, eu acordava às quatro e meia da manhã para treinar, sabe? Minha mãe que sofria na época, né? Porque na época a gente não tinha como ir dirigindo, aquela coisa toda. Ela que acordava às quatro e quinze para fazer a vitamina, para chamar de quatro e meia, para levar no clube para treinar. Então, mas eu não faltava treino, eu não enrolava metro no treino. Então, eu era aquela atleta mesmo, assim, o pessoal da natação até brincava, dizendo, não, Paulinha não conversa no treino, Paulinha não enrola, não dá para combinar nada com Paulinha, não, porque não dá certo, não. Que Paulinha quer fazer tudo certinho. Era certinha, na verdade. Era certinha. Não vou também dizer que nunca enrolei treino, né? Mas a enrolação veio depois de praticamente adulta, digamos assim. Naquela época de marra novinha, eu era bem focada mesmo. E você lembra quando é que foi o seu primeiro resultado expressivo, assim? Quando você percebeu que você podia chegar na seleção, que você nadava bem, assim? Bem, 96 até 95, eu era brigada ali para uma final de Campeonato Brasileiro de Categoria, digamos assim. 96, eu considero como um salto grande, porque eu saí de uma, digamos, de estar disputando uma final de Campeonato de Categoria para medalha de ouro no Campeonato Juvenil, né? Então, no 200 Livres. Foi quando eu comecei a meio que me especializar na prova de 200 Livres. Foi em 96. 98, eu fui para o Sul-Americano Juvenil, né? Foi a minha primeira seleção, ainda a seleção de categoria. Mas, em compensação, em 99, eu já estava na seleção absoluta, né? Que foi no PAN de Winnipeg. Fui para o PAN com o quinto tempo, do 4x200, né? Não era titulado, o revezamento, mas, assim, foi uma grande conquista por ser a primeira seleção brasileira absoluta, por ser a competição que é de nível de... Assim, por ser os Jogos Pan-Americanos, né? Então, foi um grande salto, assim. De 99 para frente, eu sempre estive ali, mais ou menos numa média de uma ou duas seleções por ano. Seleções brasileiras absolutas, né? Então, tipo, em 99 foi o PAN, aí em 2000 a gente teve o Campeonato Mundial de Curta, 2001, se eu não me engano, foi o Universidade, em Pequim. É porque, para me lembrar de todos, em 2002 teve o Campeonato Mundial de Curta novamente, em 2003 teve o PAN, Santo Domingo, em 2004 a Olimpíada, o Campeonato Mundial de Indianápolis, 2003 teve o Mundial de Barcelona também, de longa. Então, assim, eu estava sempre ali, não em todas as seleções, mas, pelo menos, em uma ou duas por ano eu estava participando. Mas o grande marco mesmo foi o PAN de 99, né? Que foi a primeira seleção absoluta. E aí, imagino que o PAN, né? Então, a seleção que acabou nadando, afinal, ali foi a Monique, Nayara Ribeiro, Tatiana Lemos e a Ana Muniz. Você deve ter ficado doida de vontade de nadar, né? Então, conta como é que isso te impulsionou para treinar mais e conseguir o lugar titular na seleção, né? É, eu viajei para aquele PAN, assim, tipo, deslumbramento total, né? A primeira seleção absoluta, eu estava viajando com os nadadores que eu me espelhei a vida toda quando criança, que eu queria nadar igual, que eu queria chegar, conquistar o que eles já tinham conquistado. Então, novata total, né? Não era tão novinha de idade, mas, assim, mega, digamos assim, inocente, né? Em relação à seleção, não sabia direito como é que era uma seleção absoluta e tal. Então, assim, foi... Hoje, foi uma das competições mais marcantes da minha carreira, foi o PAN de 99. Não só apurei por isso tudo, mas também pela forma como que a gente viveu aquilo. Nós ficamos em Grand Forks, né? Nos Estados Unidos, por alguns dias, praticamente o polimento inteiro, né? A preparação inteira, e de lá a gente foi para o Winnipeg, né? E nessa, o que eles chamam de aclimatação, nessa aclimatação em Grand Forks, a seleção ficou muito unida. Todo mundo se conheceu, todo mundo brincava, todo mundo teve... Me lembro que teve teatro, né? Tinha psicólogo, tinha acompanhamento do psicólogo, a gente fez um teatrinho e tal. Assim, foi... Isso marcou muito. Então, a maioria das minhas amigas, as minhas grandes amigas que eu fiz na natação, eu fiz ali, naquele pan-americano, sabe? Então, ficamos amigas durante todos os anos seguintes, até a aposentadoria, e nos falamos até hoje. Que é Flávia, com quem eu dividi quarto, que é Tati, Lemus, entendeu? Que é a própria Naya, assim, a Naya tem um pouco de contato hoje em dia, mas durante muitos anos a gente convivia próximo, né? Então, assim, toda essa galera, a Ju Machado, que hoje é técnica em São Paulo, né? Trabalha com... Não sei se ela ainda está trabalhando com polo, mas, enfim... Polo e natação. Então, assim, a maioria das meninas que viraram minhas grandes amigas foram feitas ali naquele pan. Então, foi surreal, assim, a experiência e a competição em si. A vontade de nadar existia, né? E, inclusive, a ideia era me colocar para nadar na iluminatória, né? Como era o quinto tempo do revezamento, eu nadaria na iluminatória, na classificação. E, na final, as meninas nadariam. Só que não teve a iluminatória. Naquele pano não teve a iluminatória, só tiveram três equipes, se eu não me engano. Não sei se eu estou me confundindo, mas eu acho que só teve três equipes, né? E, assim, eu terminei sem nadar, né? Então, foi uma competição que marcou a minha carreira de uma forma absurda e eu não cheguei a competir, né? Que é... Foi uma experiência, sem dúvida nenhuma, ímpar. Assim, abaixo, acima dela, eu só destacaria a Olimpíada mesmo. Para ganhar dela só a Olimpíada. Foi uma das melhores competições da vida, foi aquela competição. E, assim, eu não tenho nem como dizer como eu competi, né? Porque eu não cheguei a competir, né? Então, mas foi demais. Mas é interessante para os nossos ouvintes saberem, né? Como é importante, às vezes, só a experiência, mesmo sem competir, como isso marca, né? Não, marca demais. Você falou da Olimpíada, né? Acho que uma coisa que foi, assim, começando esse ciclo aí para a Atenas, tinha mais meninas nadando bem de 200 livres, né? A Monique Ferreira, que já estava em 99, mas aí Mariana Bruxado, a própria Ana Muniz continuou. E você estava naquele heavy que classificou para a Olimpíada, né? Que foi em Barcelona, vocês tinham que ficar em 12, você estava lá. Mas isso não garantia a ninguém na Olimpíada. Foi aquela tensão que a gente até conversou no documentário e tal. Eu queria que você contasse um pouco, assim, dessa, do mundial de ter classificado e depois da sua classificação, né? Como é que foi essa tensão? Bem, a gente foi para aquele mundial de Barcelona. Eu era titular do revezamento, né? E, assim, fomos com o objetivo de classificar o revezamento do Brasil para a Olimpíada, né? O objetivo principal era esse. Não era pegar a final, não era nada. Era simplesmente classificar o revezamento dos Jogos Olímpicos, que era no ano seguinte, né? Ficamos em 12º. Então, classificamos ali na peinha mesmo, sabe? No limite, 12º colocado. Mas o objetivo foi concluído e estávamos dentro da Olimpíada, né? Mas aí é que está. O revezamento do Brasil estava dentro. Quem ia nadar o revezamento do Brasil? Aí só Deus, né? Para dizer. Então, a gente tinha ali, de mais ou menos julho de 2003 a julho, agosto de 2004, um ano para frente, para se matar, né? Para poder se manter dentro da equipe, né? E todas as outras meninas que sonhavam com a Olimpíada e que já nadavam 200 ou nem nadavam 200, também queriam entrar, né? Na mesma, com o mesmo pensamento de eu quero ir para a Olimpíada. E foi um ano, assim, de dedicação extrema aos treinos, de foco, enfim. Contar realmente azulejo com toda a vontade do mundo para poder se manter dentro do revezamento, né? No troféu de 2004. Eu não sei se ainda já se chamava, se ainda se chamava Troféu Brasil ou se já chamava Maria Lenka. Acho que era Troféu Brasil ainda, né? 2004. Pronto. Em 2004, a prova de 200 livros foi a prova feminina que teve mais séries. Porque era o único revezamento feminino classificado. Então, apareceu nadadora de todo canto, que a gente nunca ouviu falar. Mas as que já eram boas na prova para nadarem, né? Todo mundo queria ir para a Olimpíada. Então, assim, foi bem tenso, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu consegui me manter na equipe. E teve uma pequena alteraçãozinha no revezamento, né? Do Mundial para a Olimpíada, né? Saiu, entrou a Joana, né? Na equipe. E saiu, se eu não me engano, foi o Carol que saiu. Não me lembro se o Carol é isso, né? É, porque já foi tanto revezamento que eu já estou... Não sei se eu estou me confundindo. Mas, enfim. É Mariana, Monique e isso. Era eu, Mariana, Monique e Carol. Até o Pão de Santo Domingo. Carol nadou no Pão também. E aí, para a Olimpíada, entrou a Joana. Foi isso mesmo. E, assim, eu consegui me manter e pronto. A partir do momento que está classificada, confirmou a classificação, aí é alívio, né? Alívio total. Porque, pelo menos para mim, funcionou assim. A maior tensão foi até classificar. A partir do momento que classificou, Lógico que a gente ia pensar em treinar mais ainda, em se dedicar mais ainda, tudo isso. Mas aquela pressão, principalmente minha, que eu mesma me colocava, sumiu. Então, eu fiquei muito mais tranquila para treinar e ir para outros jogos, né? Porque já estava classificada, né? Mas, até lá, foi bem tenso. Digamos assim. Foi um ano... Foi o meu primeiro ano morando fora, né? Eu nunca tinha morado fora, de casa. E eu sou praticamente filha única. Eu tenho dois irmãos do primeiro casamento do meu pai. Mas, assim, a vida toda eu fui sozinha. Então, sempre fui muito paparicada. Não vou dizer que não fui, porque todo mundo que me conhece sabe. Conhece minha mãe das arquibancadas, da piscina, inclusive. O pessoal da minha época da natação sabe quem é minha mãe, porque estava sempre lá, gritando, torcendo. Enfim. E, assim, foi um ano bem difícil, que foi o ano de 2003, porque foi o primeiro ano que eu saí de Recife, que eu passei a morar só, né? Morava com mais outras duas meninas. E me virar sozinha, realmente, né? Era pegar a busão para ir para o treino, era resolver as coisas de casa, era pagar a conta, era tudo isso, sabe? Então, assim, foi uma experiência fora do normal para mim, como pessoa e como atleta. Clube novo, técnico novo, treino novo. Então, além de me dar muita motivação, também poderia ter dado errado, né? Foram muitas mudanças de uma vez só. Mas, assim, eu consegui transformar todas essas mudanças em motivação, em vontade de querer dar certo, de querer treinar, e terminou que funcionou, né? Então, o tempo que eu fiz em 2003 foi o tempo que eu fui prontida, na verdade, porque em 2004, no troféu de 2004, eu acho que eu fiz alguns centésimos acima do tempo que eu tinha feito em 2003. Então, assim, o tempo da minha classificação, realmente, do revisamento, foi o de 2003 ainda. E, já que você falou dessa parte já da Olimpíada mesmo, o que foi para você? Como que foi chegar em Atenas, aquele momento ali, a hora que você garantiu a sua vaga? É aquilo que eu disse, né? Assim, garantiu a vaga, aí, durante um bom tempo, a ficha não caiu, né? Assim, beleza, vamos para a Olimpíada. Vamos para a Olimpíada, vamos treinar aqui, vamos para a Olimpíada. Tá, mas até então, a gente não sabe, eu, pelo menos, não sabia qual era a proporção de uma Olimpíada, né? Qual era a dimensão de tudo aquilo, né? E a grande verdade é que a ficha, realmente, ela só cai de verdade quando você chega lá. Não tem como. Porque até você ir, você ainda não sente toda aquela adrenalina, toda aquela, aquela, eu não sei, todo aquele clima que tem uma Vila Olímpica. Tá, Pan-Americano tem Vila Olímpica, mas não é a mesma coisa, não é igual. Não é a mesma sensação, sabe? Então, só quem realmente participou, que sentiu aquela energia que é estar ali dentro, que é estar participando, consegue entender ou pode concordar comigo, né? Porque você só sente, realmente, quando você chega lá. Você complacifica, você fica feliz pra caramba, você vibra, você comemora, tudo no mundo. Mas há... Alegria maior e aquela adrenalina, aquela vontade, aquela sensação de sonho realizado, é só quando você bota o pezinho lá. Entrou dentro da Vila, passou ali no raio-x, aí você olha pra aquele monte de prédio e faz... Então, estamos na Olimpíada, né? Não tem mais... Chegamos, entendeu? Então, é agora ou nunca, né? Então, assim, a ficha, realmente, pra mim, ela só caiu quando eu entrei na Vila. Quando eu entrei na Vila, a gente antes participou também de um treinamento em Portugal, em Rio Maior, que foram mais ou menos uns 15 dias também, treinando, que por ser próximo de Atenas, o fuso horário era mais próximo, né? E aí foi uma aclimatação também de fuso horário e tudo. Então, assim, também foi bem legal o treinamento em Rio Maior. A gente fez praticamente o polimento todo lá. E de Rio Maior fomos pra Atenas, um sonho. Um sonho, um sonho, um sonho. Eu não sei nem como descrever, né? tão bem pra ficar fiel ao que eu senti realmente lá. Mas, assim, você realmente, você entra num refeitório que cabe 10 mil atletas dentro, um refeitório que funciona 24 horas por dia, tu pega o prato pra comer, senta aí do teu lado, tá aqueles caras da NBA que... aquele chinês mais alto do mundo, que na época jogava, não lembro mais o nome dele, mas que você bate no quadril do cara, vai pegar o feijão e tá batendo no quadril do cara, sabe? E aí, de repente, entra a seleção, na época, eu só tinha visto pela TV, a seleção brasileira de... de vôlei inteira, aí entra, senta na tua mesa, aí te cumprimenta, você se sente... Você é igual a todo mundo ali dentro, né? Então, você vê aqueles atletas que você só tinha visto pela TV que você admirava, sentando e comendo a mesma comida que você, no mesmo esquema que você, então é um negócio fora do normal. E a competição em si, a energia da competição, aí já vai pra outra... Não sei se vocês vão perguntar isso, mas assim, aí já vai pra outra parte, que é o guia de competir, a eliminatória, a classificação, que aí também já foi bem... foi bem mágico também, né? Pode falar. É, não, porque assim, a gente sabia que tinha chance de classificar, né? Porque se somasse o tempo das quatro, daria o que a gente fez, praticamente, né? Na época, oito, cinco, oito, seis, e a gente sabia que esse tempo entraria na final. Então, os técnicos chamaram a gente, fizeram a reunião com a gente lá na vila, e disseram, ó, vocês têm condições de ir pra final. Se cada um a nadar pro melhor tempo da vida, a soma dos tempos de vocês classifica pra final. Então, vai depender de vocês, né? Se vocês querem realmente ir pra final, vamos fazer história. Então, botaram aquela pilha, deram aquela motivada maior, e a gente foi pra essa iluminatória sabendo, consciente de que era simplesmente nadar bem e fazer o melhor tempo que pudesse e que a gente poderia classificar. Só que isso, matematicamente falando, e no lápis, é muito fácil de explicar, de mostrar, e até mesmo de convencer. Mas, na prática, todo mundo que já nadou, né? e que tem um pouquinho de, digamos assim, de intimidade com a natação, conhece um pouquinho, sabe que não é tão fácil assim, né? Que tem uma porção de fatores que podem vir a atrapalhar, né? Nem sempre sai exatamente como está no papel e tal. E aí, a gente foi pra aquela iluminatória sabendo que podia, né? tem mais com a consciência de que não poderia dar nada errado, não poderia sair nada errado. Ninguém poderia nadar mais ou menos, ninguém poderia nadar mal, ninguém poderia errar uma saída, ninguém poderia fazer nada errado. Teria que ser as quatro provas perfeitas, as quatro meninas nadando para o melhor tempo da vida, de maneira exemplar, para que o relacionamento classificasse. e, assim, estava no dia, foi a hora, foi o dia e aconteceu, né? A ordem foi definida um dia antes e Joana vinha já de uma final, né? Dos 400 medlays, super motivada, com energia a mil. Então, vamos pegar a Joana, vamos botar para abrir. Joana abre o revezamento porque a Joana vai abrir já vai tocar o terror abrindo e aí as meninas vão no embalo, né? Mariana não tinha nadado tão bem a prova individual, mas estava motivada, a gente já tinha conseguido, os técnicos e a gente já tinham conseguido com que ela levantasse a cabeça, que partisse para outra, né? Mas, era realmente, digamos assim, uma dúvida. A única que tinha, a gente tinha certeza realmente de que estava bem, né? que estava 100% no auge da forma era a própria Joana, né? Que já tinha nadado e mostrado isso, né? Então, os técnicos resolveram que ela abriria, me colocaram para fechar por já ter fechado no Mundial e no PAN. Então, disse, não, a gente vai tirar a Paula, a Paula continua fechando, a Paula já tem a experiência de fechar e pronto, foi definida a ordem e a gente foi para aquela eliminatória. A Joana abriu para o melhor tempo da vida, né? Quando ela tocou na parede e que a gente olhou para o placar, disse, não, agora vai, dá, vamos que dá, vamos que dá, nadou os primeiros 100%, não me lembro se foi Monique ou se foi Mariana, acho que foi Monique, né? A segunda foi Mariana, não me lembro mais. Foi Monique mesmo. Foi Monique, isso, pronto. Monique virou os 100% e a gente fazendo os cálculos no placar, né? Quando Monique virou os 100%, foi 59%, foi 58%, aí eu disse, ó, 2-1 de novo, cheguei lá, disse, bora Mari, bora Mari, que dá e pronto. E fomos e deu, né? 2-1, cada uma nadou para 2-1, né? Tanto na eliminatória como na final e a gente fez 8-5 na eliminatória, classificamos com o sétimo tempo, nadamos na Real 1 e na final conseguimos ainda bater o tempo da manhã, né? Bater o recorde sul-americano que já tinha batido na elenatória. Então, mas, depois da classificação foi festa total, né? E aí, quando eu disse que era o dia certo de acontecer, é porque realmente era. A arquibancada, os países faziam um rodízio de locais na arquibancada para ficar, né? E nesse dia do nosso revezamento, da nossa prova, o Brasil estava do lado do bloco. Então, assim, a gente tinha os técnicos e o resto do pessoal da seleção do lado da gente. Dava para escutar os gritos, as parciais, sabe? Aquela coisa toda. Então, assim, era a energia ali do lado, grudada. Primeiro ponto. Segundo, chegou na parte da tarde que a gente classificou, os meninos fizeram, o pessoal fez uma onda tão grande que tarde foi Gustavo Kirten, na época, assistir a gente na barra. Então, assim, o pessoal do tênis que já tinha acabado de competir foi para a piscina para torcer. Então, a gente chegou na vila, todo mundo dos outros esportes já sabia que o revezamento tinha pego final, então, era todo mundo na hora do lanche, na parte da tarde, no refeitório, indo cumprimentar, indo desejar boa sorte, antes de dizer que estava torcendo. O pessoal do tênis foi para a piscina para torcer e vibrar pela gente. A gente tem foto na soltura da iluminatória com o Gustavo Kirten e com os outros jogadores do tênis. Os meninos de touca, de óculos, de botar a sunga de Gustavo na hora, de Gustavo Borges na hora, para nadar. Então, assim, foi realmente tudo perfeito, tudo mágico, tudo como tinha que ser e terminou dando tudo certo. Fomos para aquela final para curtir. A maior conquista a gente já tinha consciência de que já tinha acontecido, que era estar ali entre as oito melhores equipes do mundo. Então, assim, a gente foi para aquela final vibrando, feliz, sorrisão na cara e pronto. Não tem mais o que fazer. A gente vai cair aqui na água e a gente vai fazer o que a gente fez de manhã. Vamos nadar igual a gente nadou de manhã e acabou. E vamos comemorar. Então, foi muito light. Não teve pressão, não teve nervosismo exagero, não teve aquela tensão. pelo contrário, a gente foi curtir o momento. Curtiu o momento e nadou aquela final feliz pra caramba e depois comemorou mais ainda, depois que acabou. Aí, assim, foi sem mágico, mágico, mágico. Não tem nem outra palavra para descrever, não. Queria passar alguns dados aqui legais. Primeiro que o seu tempo, fechando, foi o melhor tempo do revezamento na eliminatória. Você fez dois, um, doze, quase dois, ali. Aí, na final, você fechou para 2,152, né? Mas ninguém nadou melhor que 2,1, doze, então, realmente, foi muito bom. E foi o único revezamento do Brasil que pegou final naquela edição, né? Tanto a mulher quanto os homens, né? Nenhum revezamento masculino entrou na final, então, foi realmente um efeito muito legal. E aí, você pôde ver também dias depois a sua amiga Flávia, né? Pegando o final dos coitá livres. Final dos coitá livres. Então, foi realmente uma competição que tudo deu certo, né? Não, tudo deu certo para as meninas naquela competição, né? Não é à toa que tem o documentário de vocês, né? As meninas de Atenas. Então, assim, realmente, foi a Olimpíada das mulheres, aquela Olimpíada. a gente fez mais finais que os meninos, né? O que foi inédito, que nunca tinha acontecido e aconteceu e não voltou a se repetir, né? O revezamento feminino foi pela primeira vez para uma final de Olimpíada. Fizemos três finais, né? Teve Joana no 400, teve o revezamento, teve Flávia para fechar. Então, assim, foi um marco para a natação feminina do Brasil e após essa Olimpíada, eu acho que deu uma estimulada grande. Apareceram aí após Atenas, eu acho que se espelharam muito, né? No resultado das meninas nessa Olimpíada. Então, foi sem dúvida, foi demais, assim. Quando você voltou ali a comemorar, né? Acho que com todo mundo, deve ter sido super legal, você sofreu um pouco para voltar a ter motivação para treinar e competir, assim, depois de ter atingido um nível tão alto ou não? Então, a gente voltou da Olimpíada e praticamente não teve férias, né? Porque, assim, depois da Olimpíada tinha emendado, tinha o Finkel, se eu não me engano. E lá mesmo, em Atenas, Albertinho mandou a gente treinar. Ele deu para a gente um, foi dois dias de folga e mandou a gente treinar, sabe? Vai rodar, tem o Finkel daqui a uma semana, duas, e a gente tinha o compromisso com o clube, né? E nadamos o Finkel, né? E logo após o Finkel, se eu não me engano, já tinha o Campeonato Mundial de Curta em Indianápolis, né? No final do ano. Então, assim, não teve muito tempo, assim, para curtir férias nem nada. Na verdade, as férias foram após o Mundial. E após Indianápolis foi que aí eu consegui vir em casa, consegui passar 15 dias aqui em Recife, né? Ver meus pais e tal, matar um pouco a saudade da família. Mas não foram umas férias gigantes, não. Agora, lógico que dá aquela aquela molezinha, né? Aquela, tipo, aquele alívio de dever cumprido e aquela moleza de começar tudo do zero de novo, né? Isso aí bate um pouco, mas tinha outros objetivos pela frente, tinha Campeonato Mundial de Longa em 2005, né? Em Montreal. Então, assim, eu não... Falando por mim, né? Eu não sofri tanto, não. Paulinha, vou até aproveitar aqui e falar que você citou o documentário, né? As Meninas de Atenas é um documentário que a Bia e a Carol Moncorvo fizeram, da ESOI. Recomendo pra todos vocês ir lá no YouTube e assistir também, né? Foi muito especial, realmente. E, assim, queria que você falasse um pouquinho, porque eu fiquei até pesquisando e já... Porque eu refletia comigo mesmo há muito tempo, eu vejo que Pernambuco tem um histórico de mulheres hipertalentosas na natação que são muito relevantes na nossa história, né? Foi lá atrás com a Adriana Salazara e depois veio você, Joana, agora temos a Etienne e eu vejo umas meninas muito boas da base, inclusive, que são de lá, né? Com potencial de ir longe também e escrever a história aí junto, né? O que você diz aí? O que tem em Pernambuco, em Recife, que essa mulherada nada e nada muito? Ah, eu não sei, nem te responder, não, assim, o que é que tem em Recife? Não sei, assim, eu posso dizer que a mulher nordestina é retada, né? É a única coisa que eu posso dizer. Nordestina, de uma maneira geral, não digo nem só Recife, né? Eu digo nordeste todo, né? Vamos abrir aí para o nordeste, mas, assim, é verdade que o Estado tem uma tradição grande, né? Na natação e principalmente na natação feminina, né? Foram várias gerações sendo marcadas aí por nomes, por grandes nomes, né? Começou com a Adriana, depois veio eu, veio a Joana, dividimos seleção, né? Assim, eu e Joana, mas, assim, a diferença de idade da gente é um pouquinho grande, né? Para quem não sabe, né? Então, assim, Joana é seis anos mais nova que eu, né? Esse detalhe eu não devia nem estar falando aqui, né? Porque eu estou dizendo que eu sou velha, mas, enfim. Então, assim, uma nova geração agora com a TN. Então, assim, o Estado realmente tem uma tradição na natação e tem tem ao longo de todos esses anos aí grandes nomes na natação feminina, né? Agora, o segredo realmente para isso, não sei, não sei, de repente é o queijo coalha, o cuscuz, eu sei lá. Não sei, não sei responder, não. Conta para a gente um pouco como é que foi esse novo ciclo depois de Atenas, né? Então, você continuou nesse revezamento que no mundial do fim do ano vocês ficaram em sexto, né? Nesse mundial de curto, foi um resultado bem legal e aí você esteve ali no revezamento depois de 2007, né? Então, três pãs, isso aí é uma coisa que é para poucos. Você estava no heavy ainda, que já estava bem diferente, né? Então, foi você, Monique, Mariana e Joana já não estavam e aí quem completou foi a Manuela Lírio e a Tatiana Lemos, que voltou para o revezamento. Então, e vocês ficaram em terceiro, né? Então, conta um pouquinho desse novo ciclo olímpico. Passando Atenas, na minha cabeça, eu só pensava em ir para uma segunda olimpíada, né? Porque você, quando você participa de um ano, você quer viver tudo aquilo outra vez, né? A grande verdade é essa. Isso é o que eu repetei. Então, eu queria tentar mais um ciclo, queria treinar mais quatro anos para tentar mais um ciclo olímpico. e vieram todas essas competições nesse meio termo, né? Até chegar a 2008, pequeno. E, assim, eu consegui me manter nesse revezamento, na maioria dessas competições. Esse revezamento 4x200, ele teve algumas mudanças, né? Ao longo desses anos. As meninas, elas sempre meio que se alternavam, né? Então, Tati era, antigamente, revezamento, saiu e retornou, né? Então, a gente teve a Nayara, uma época no revezamento, teve Carol Muniz, eu nadei algumas edições de revezamento em algumas seleções e em outras não, Joana. Então, assim, tinham algumas meninas que estavam sempre ali, né? Brigando e tinha essa alternância, né? De quem de quem iria nadar, né? Realmente. Mas eu consegui me manter de 2004 até o Pan de 2007, né? Mas não conseguimos classificar, né? O revezamento pra Pequim. Chegamos, inclusive, até a nadar o último troféu, o último Maria Lenk. E o revezamento ainda fez uma tentativa de tempo, né? Após a competição, nadamos sozinhas, né? Mas é aquela coisa, é... Fomos pra dizer que estávamos tentando de tudo, né? Teria que fazer de tudo que poderia ser feito pra tentar se classificar, mas não tinha como após uma competição de seis dias, praticamente, onde todo mundo nada, quatro provas individuais, mas uma porção de revezamentos ao final da competição, descansar 40 minutos e cair na água pra uma seletiva de um 4 por 200, onde você tem que fazer o melhor tempo da vida pra classificar um revezamento pra uma olimpíada. Então, era uma coisa que, assim, vamos tentar porque a gente tenta até a última chance, né? E a minha cabeça estava funcionando justamente desse jeito. Eu vou tentar, vou fazer tudo que tenha o meu alcance pra classificar, né? Quando, tudo que eu puder, eu saí da água após aquela seletiva com a consciência tranquila, embora acabada psicologicamente, mas com a consciência tranquila de que a minha parte eu tinha feito, né? Que era dar meu máximo até aquele momento. Né? A coisa poderia ter sido conduzida de uma outra forma lá atrás. dois, três anos antes. Mas não foi. Enfim. E aí a gente não conseguiu ir pra Pequim, mas é um revezamento que deu muitas alegrias aí, né? Pro Brasil. E eu espero que volte a dar ainda, mas pro futuro. Eu espero que nessas próximas gerações aí as meninas consigam repetir, né? O recorde de Atenas finalmente caiu, já tem alguns anos. Caiu, demorou bastante pra cair, né? Embora muita gente ache que a gente torce pra que o recorde não caia, é o contrário, né? Eu acho que a gente bate o recorde, quer ser lembrado por aquele recorde que a gente bateu, mas a gente torce pra que ele caia, que é sinal de que a natação ela tá evoluindo, né? E de que é... o revezamento ele tá ficando cada vez melhor, né? Então, eu espero que continue caindo e que as meninas possam aí mais pra frente conseguir repetir o nosso feito lá e quem sabe repetir uma final olímpica, seja o 4x200 mesmo ou o 4x100, né? E que as mulheres possam novamente estar numa final de revezamento. Eu torço muito pra que isso volte a acontecer, né? Além das finais individuais, lógico. assim, te ouvindo, parece que deve ter sido meio triste, né? Não ter classificado pra Pequim, né? Você, e logo depois você acabou parando de nadar ao competitivo, aí você continuou pela faculdade, você comentou. Você acha que ficou por um tempo assim, uma tristeza ou não? Você logo superou isso e conseguiu encerrar a carreira feliz, assim? Vê só, Bia, é aquela coisa, eu vinha com a cabeça muito programada, até por conta da idade também, eu já não era mais tão novinha, né? Eu queria tentar mais um ciclo, mais quatro anos, eu queria participar da minha segunda olimpíada, mas que, ao mesmo tempo, eu também queria encerrar minha carreira. Eram duas coisas que estavam ali paralelas, caminhando lado a lado. Eu queria encerrar minha carreira e eu queria participar de mais uns jogos olímpicos. Então, é... eu treinei e me dediquei nesses quatro anos para isso, né? Terminou que não aconteceu. Aí, muita gente já me perguntou, não, Paula, mas se tu tivesse ido para Pequim, tu teria parado de nadar? Tu não ia querer ir para Londres quatro anos depois? Então, assim, é uma coisa que aí a gente não tem, eu não tenho como responder porque eu não tenho como saber, né? Mas a minha cabeça estava muito bem programada para pendurar o maior com a classificação e a participação em Pequim ou não. Lógico que não foi a maneira mais feliz de ir aposentar, né? Eu estava bem confiante, apesar de tudo, apesar de toda a condução, né? De, enfim, do revezamento, de como foi feito, de não ter levado o revezamento para os campeonatos mundiais anteriores, toda essa questão, né? Que aí é o que eu digo, envolve assunto para um a outro a entrevista da gente. Mas, é, o fato de não ter sido, não ter acontecido a classificação e a gente pensar, eu pelo menos penso, que poderia ter sido feito algo mais para que ela acontecesse, deixa uma tristezazinha. Acho que poderia ter sido feito e não foi feito, né? Não por conta das atletas, né? Mas, isso deixa um pouquinho, uma tristezazinha. Então, eu não digo que eu encerrei minha carreira triste, mas eu fiquei bem triste na época e eu guardo essa mágoazinha, porque eu acho que poderia, ah, mas não é certeza, Paula, que o revezamento iria classificar se tivesse participado do campeonato mundial no ano anterior, se tivesse tido mais investimento em cima das meninas, se tivesse tido uma preparação mais específica em cima das meninas, isso não é garantia, não, não é garantia. Mas deixava a consciência de todo mundo tranquila e que teria sido, feito de tudo para classificar por um revezamento que já tinha sido finalista, sabe? E não foi feito. não foi, não teve, digamos assim, tanto empenho em fazer, né? É. E aí, não foi feito pela CBDA, você disse? Desculpa. É, Danilo, digamos assim, pela CBDA, ó, qual é a principal seletiva de um revezamento? De um país classificar seus revezamentos para os Jogos Olímpicos? Campeonato Mundial de longa do ano anterior. Campeonato Mundial de longa de 2007. Se eu não me engano, foi uma mulher apenas. Ah, beleza, mas as meninas não estavam na melhor fase da carreira. O revezamento tinha sido finalista Olímpico em Atenas, três anos antes, sabe? eu acho que o olhar em cima do revezamento, o olhar em cima daquele revezamento, ele poderia ter sido diferenciado ali, no início, sabe? E, desde o início, não foi. Não foi. Tinha empenho das atletas com seus técnicos, seus respectivos técnicos, óbvio, mas não tinha um empenho lá de cima. e todo mundo que é dessa geração e que passou por essa fase da confederação sabe disso. Muita coisa poderia ter sido feita diferente e não foi. E o fato de não levar o revezamento para o campeonato mundial já tirou a maior chance de classificação do revezamento. A partir dali, só restam quatro vagas. Quatro vagas se depender de uma repescagem mundial. uma repescagem mundial que depende de campeonato europeu, de campeonato não sei o que, campeonato não sei da onde. Quando que o Brasil ia poder estar com as quatro melhores nadadoras da prova do 200 livre no auge da performance bem polidas e raspadas a ponto de nadarem para o melhor da vida e classificarem o revezamento. Quando? Em que competição? Então, assim, passou o Mundial, não teve mais chance de nadar. Em uma competição de clube, um troféu Maria Lenka, um troféu Finkel, um José Finkel, não é a mesma coisa. Cada um defende seu clube, cada um nada no seu revezamento. Não é um revezamento de seleção. juntar as melhores, as quatro melhores no final da competição, botar na raia 4, no centro da piscina, com a arquibancada vazia e os um ou dois técnicos com o cronômetro na borda e fazer um prepara-vai e querer que faça o tempo para classificar. não tem como. 200 livros não é uma prova fácil de ser nadada, o revezamento 4 por 200 livros é muito menos. Não estou dizendo que os outros são mais fáceis, não é isso, mas é que não é um revezamento em uma prova que se consegue um resultado fácil. Tem que estar muito bem treinada, tem que estar dispensada, tem que estar preparada. Não dá para chegar no final de uma competição que dura uma semana com o corpo acabado, destruído e querer nadar 200 livros para o melhor tempo da vida para classificar o revezamento. Então, assim, isso me deixou bem triste, isso me deixou bem magoada e, digamos que, pendurar o maiô com esse sentimento não foi o que eu pensava. Sabe? Não era o que eu imaginava que fosse acontecer, mas foi como aconteceu. Então, assim, não... fiquei triste com isso, com esse finalzinho, né? Com o fato de ter tido que encerrar, porque, pela minha cabeça, eu não passava mais tentar outro ciclo. Eu já tinha idade, eu já estava me preparando para finalmente terminar minha faculdade, para trabalhar, para... Tinha outros objetivos de vida já. A cabeça já estava bem cansada de cobrança, principalmente minha, não estou nem falando cobrança de ninguém, era minha mesmo. E eu não queria mais. então, a minha chance era aquela e eu me preparei para aquela. Então, a partir... Poderia ser um... Digamos que uma aposentadoria um pouquinho mais feliz, poderia, mas... não me arrependo de jeito nenhum, de nada, né? E hoje, tantos anos depois e tendo amadurecido mais ainda, digamos que eu sou feliz com o que eu fiz com a natação, tá? Ainda não é? Porque a gente está focando no assunto e... lá dentro nas emoções e tal, mas... eu não sinto mágoa nem... Pela forma como... Na época, eu senti muito. Hoje, não mais. Hoje, eu encaro a minha carreira como uma carreira bonita e... onde eu realizei meus maiores sonhos como atleta, com minhas maiores conquistas como atleta, eu consegui realizar, graças a Deus. e hoje, eu me sinto feliz com o que eu consegui fazer com a natação, sabe? Mas, na época, foi bem... bem triste. E você chegou a nadar até o fim do ano, 2008? Ou você já encerrou? Eu não me lembro como... Eu cheguei a... Eu terminei 2008, né? Nadando. As competições grandes e nadei o Open em Florianópolis. foi minha última competição a nível nacional, né? E 2009, 2010, aí eu já estava treinando três vezes na semana só, né? Já estava estudando de manhã e de noite para conseguir terminar a faculdade e estava nadando só as competições pequenas, regionais, competição grande mesmo, só o universitário brasileiro foi a única que eu... que eu nadei. As outras eram competições mais... de nível médio, assim, digamos, né? Não era um... Regional, estadual, mais ou menos por aí. E aí, 2010, realmente eu parei. Conta um pouco para a gente dessa sua transição para parar de nadar, né? Tem bastante nadador que sofre com isso, que sente muita falta. Como é que foi para você? Você conseguiu lidar bem com entrada no mercado de trabalho? Foi difícil? Como é que foi? Com a aposentadoria eu lidei bem porque eu já vinha, como eu te disse, já vinha me preparando para fazer isso, né? Já vinha me preparando para realmente parar. E eu estava com um nível de estresse muito alto, psicológico muito alto. E a cabeça muito cansada. Era nem o corpo, era a cabeça. Então, quando eu parei, foi realmente um alívio para mim. Mas, quanto ao mercado de trabalho, eu ainda estudei em 2009, de manhã e de noite, né? Porque eu tinha tido que trancar, transferir faculdade de São Paulo para cá. Então, eu tinha perdido muita coisa. Então, eu tive que recuperar isso tudo. E consegui me formar em 2009, no final do ano. Sou formada em Educação Física. E, assim, o início do mercado de trabalho foi meio complicado. meio complicado. Mas, tinha essa porta aberta que era o fato de ter sido ex-atleta de natação. Nikita tem uma escolinha de natação. Então, assim, eu tinha esse caminho livre, né? Essa oportunidade de trabalhar com ele e trabalhar para ele, né? E foi onde eu comecei. Foi como eu comecei. Porque, por ter sido atleta há muito tempo, a gente consegue conciliar a faculdade com os treinos, mas termina que fica aquela questão de estágio, né? De dedicação total, integral a um estágio, uma coisa assim. Fica faltando, deixa a desejar. Então, como eu tinha esse canal da natação e um nome forte na natação, então, isso ajudou no início. Então, eu comecei trabalhando com Nikita e depois eu terminei partindo só para o treinamento, na verdade, para o atendimento personalizado, né? E hoje eu trabalho só como personal. Sou autônoma e trabalho com atendimento individualizado e personalizado. Uma curiosidade, você está trabalhando hoje só com personal. Você não quis ser treinadora de natação em nenhum momento ou quis e mudou de ideia? Não. Eu cheguei até, na época que eu trabalhava com Nikita, cheguei até a trabalhar com a equipe, né? Em alguns meses. Cheguei até a ajudar com o treino de Etienne, inclusive. A Etienne ainda treinava aqui e eu cheguei a ajudar com o treino dela também. Mas nunca passou pela minha cabeça o alto nível. Eu sempre quis a iniciação, a escolinha. Trabalhar com o alto nível é ter todas as cobranças e toda aquela pressão psicológica ou maior ainda que eu tinha na época de atleta. Então, isso eu não queria. Eu queria realmente uma coisa light. Eu queria uma tranquilidade, digamos assim. Por sempre ter me cobrado muito a vida toda como atleta, eu não queria me cobrar mais ainda como técnica. Sabe? Então, eu não queria passar como técnica tudo aquilo que eu tinha passado como atleta. E, assim, técnico, de certa forma, é até pior, porque vem a cobrança de família, de pai, de mãe, de atleta, entendeu? Não é o resultado de um só, é o resultado da equipe inteira. Então, eu não... Eu tinha certeza que aquilo ali eu não queria para mim. Então, eu até trabalhei um período, mas eu não queria levar para a vida, não, ser técnica de alto nível, não. Eu ia te perguntar o porquê, né? E você já respondeu. Eu sou treinador, inclusive, do SESI, né? E eu sei exatamente que é isso. É muito mais complicado ser treinador nesse aspecto. A cobrança não é só de você, né? É de uma equipe inteira, gente inteira. É a cobrança do clube, né? Do clube, é a cobrança da família, dos atletas, é a cobrança dos atletas e a sua própria cobrança, né? Que você se cobra como técnico, você quer dar o melhor, o seu melhor para os atletas, né? Então, por conta de ter encerrado a carreira com um nível de estresse gigante, isso aí era uma coisa, era a única certeza que eu tinha, eu não queria trabalhar para o alto nível. Legal você ter essa clareza, né? Muito bacana. A gente está encaminhando aqui para o final, né? Aí eu queria fazer com você, eu não sei se a Bia tem mais alguma coisa antes, eu tenho um bate pronto, é umas perguntas curtinhas e umas respostas bem objetivas que você dá só para a gente entender melhor algumas coisas aí e ficar marcado. Certo. Pode ser? Pode. Então, beleza. Então, bora. A prova que te marcou, de todas a que mais te marcou? O 4x200 em Atenas. A final ou a eliminatória? A eliminatória. Legal. A competição que te marcou, que mais te marcou? A Olimpíada. Um lugar que você mais gosta? Amo praia. Um ídolo para você. Quem é seu ídolo ou a ídola? ídolo lá? Ai, meu Deus. Então, vou botar o que era quando eu era criancinha, certo? Então, vou citar Gustavo Borges e Fernando Scherer. E um lugar que você gostaria de conhecer? Como eu sou louca por praia, eu amo praia, então, ainda tenho o sonho de ir para a Tailândia, para a Maldiva, sabe? esses lugares bem exóticos, com essas praias bem bonitas. É, exato. Tenho essa vontade de conhecer. Legal. É isso. Bia, tem alguma pergunta aí? Alguma coisa? Não, eu queria pedir só pra você deixar o seu contato pra quem quiser, caso alguém queira contratar os seus serviços, né? E pedir pra você deixar um recado pros nossos ouvintes nadadores aí. Temos gente novinha, pessoal, pais de nadador também, então, deixar um recado final. Tá. Então, podem, vocês podem me achar pelo Instagram, tá? Tem o meu Instagram de trabalho, ele é aberto, então, arroba paulabaracho personal, tá? Então, o acesso é fácil, tem até um link lá que vai direto pro WhatsApp, então, é tranquilo pra conversar comigo por lá. Tem o pessoal também, mas o pessoal é bloqueado, tá certo? Então, é mais fácil falar comigo pelo de trabalho, ficar aberto, tá? E, assim, a mensagem que eu queria passar pra essa nova geração aí é assim, é meio clichê até, eu acho que muitos atletas devem falar isso, mas que não desistam dos sonhos de vocês, né? E que não deixem que ninguém faça com que vocês desistam. Querem alguma coisa, querem conquistar algo, ou querem chegar em algum lugar, em alguma competição, em alguma seletiva, conquistar alguma medalha, lutem, se dediquem, treinem, que vocês chegam lá. É bem por aí. Não é só talento, não é só estrutura, é principalmente força de vontade e dedicação. Então, tendo força de vontade e dedicação já é mais da metade do caminho andado, certo? Então, é isso aí, que essa fase aí meio complicada tenha passado, né? Que as coisas daqui pra frente melhorem pra todo mundo. muita saúde pra todo mundo e que o esporte volte a proporcionar alegria pra todos nós, né? Brasileiros, pro mundo todo e que essa Olimpíada de Tóquio venha aí pra alegrar o coração de todo mundo. É isso. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Adriana. Espero que o pessoal tenha curtido, né? Sempre bom ouvir uma nadadora aí que teve tanto destaque, finalista olímpica de novo, são super poucas na história. Então, parabéns pela carreira e obrigada aí por ter conversado com a gente. Tá bom, obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade e vamos embora aí. Obrigado mesmo, Paulinha, sucesso aí, um bom ano pra você e pra todos que te rodeiam aí. Tá bom, pra vocês também. E aí tchau,